Gente, vem cá. O alto preço do combustível tem atraído o interesse de contrabandistas. É, nessa semana a Receita Federal apreendeu 52 mil litros de diesel trazido da Argentina. Olha que negócio louco. Até combustível. O óleo diesel era transportado em dois caminhões que foram apreendidos em Lindoeste. Os motoristas disseram que receberam a carga próxima à fronteira com a Argentina, na região de Francisco Beltrão. A Receita Federal informou que desde que os preços dos combustíveis subiram no Brasil, essa tem sido uma prática comum. O que preocupa as autoridades também é a forma como esse combustível contrabandeado é armazenado. Geralmente em recipientes inadequados que podem causar acidentes. Além disso, não é possível comprovar a qualidade do produto. Existem hoje combustíveis estocados em borracharias nos bairros. Existem sessões de peças, até lojas que vendem gás, gás de cozinha, vendem combustível. Os valores na bomba entre o combustível vendido na Argentina e o mesmo vendido no Brasil chega a ser de R$ 2. Para um caminhão, por exemplo, faz muita diferença. No transporte pesado, é normal hoje de 30% a 40% do valor do frete ser custo diesel. Olha lá, sempre é o custo diesel. Teve um amigo aqui que me alertou com relação ao ICMS que nós falamos. Gente, a gasolina custando R$ 1 ou R$ 20, a proporção do ICMS é o mesmo. A proporção é exatamente a mesma. Ela não aumentou. Claro que o ICMS no combustível tem que ser menor. O próprio professor falou que era de 15%, hoje está em 30%. É muito. Ela foi dobrando. Foi dobrando e é um valor garantido para os governos que saem da bica, saem da fonte. É retida na fonte. A gente precisa discutir uma redução do ICMS. Mas não é esse o valor que faz o combustível aumentar de preço. Não é o ICMS que é o fator de aumento de preço do combustível. Ele é na composição final. O que influencia o aumento, o ICMS está completamente fora. E ele tem que ser menor, sim, para que o custo final seja menor. Mas ele não tem nada a ver com a oscilação do preço do combustível. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. A gente tem que dar nome aos bois e explicar direitinho. Custando R$ 1 ou R$ 20, a tarifação do ICMS é a mesma proporção. Devia ser muito menor. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas ela não influencia o aumento do preço. A oscilação não tem nada a ver com o ICMS. Nada. Absolutamente nada.